Tua situação de contrato com Santa Cruz, você renovou, tem interesse em renovar com Santa Cruz, em prorrogar o contrato com Santa Cruz, que a gente sabe que contrato você tem. Olha, na verdade, o meu contrato vai até novembro, né, você mesmo já citou, já sabe, né, então a minha permanência aqui, com certeza, tô muito feliz pelo que a gente fez aqui, né, acabou de fazer também uma história bonita dentro do Santa Cruz, então eu tenho um contrato até novembro, procurar cumprir, fazer mais uma história, procurar subir essa equipe, né, que não merece estar na Série B, no mínimo aí era uma Série B que a gente poderia estar disputando. Mas o Santa Cruz tá num recomeço, acho que é um recomeço muito bom pra nós, praticamente, então vamos ver, né, o que pode acontecer daqui até novembro, é claro, a intenção, de repente, é até de permanecer aí na temporada 2012 também, mas primeiramente a gente tem que estar focado, já que eu tenho um contrato, o meu objetivo principal agora é estar bem concentrado, bem focado aí nesse acesso pra CDC. Algum jogador, companheiro seu, por causa do Thiago Matias, por causa também do... do... acho que se não me engano foi... qual foi o outro volante que renovou? Enfim, alguns jogadores tiveram os contratos renovados e os salários aumentados, acrescidos aí de algum valor, por conta da conquista, acabaram valorizados. Você tem essa pretensão também, ou você espera cumprir esse contrato pra só depois pensar em renovar com o clube? Olha, primeiramente, né, de repente, esses jogadores foram procurados pela diretoria, né, por alguns diretores pra conversar, de repente, acharam por bem renovar. Eu, até esse momento, não tive esse contato ainda, não tive essa procura, né, mas paciência, vamos esperar pra ver o que pode suceder, né. Também, de repente, eu prefiro, vamos aguardar aí até o final da série D, pra estar conversando, né, pra estar conversando com o pessoal da diretoria, também não sei qual a intenção deles, então vamos aguardar, vamos ver o que pode suceder, o que pode acontecer daqui até o final do ano, né. Já que eles tiveram, acharam por bem essa renovação, houve com certeza essa procura pelo lado da diretoria, mas, primeiramente, eu prefiro ficar focado nesse objetivo primeiro, né, e depois, no final aí, se Deus quiser, a gente conquistando esse acesso aí, que vai ser muito importante pra nós e pro clube também, e aí a gente volta a conversar com o pessoal pra ver a intenção, se quer que permanece ou não pra temporada 2012. Ô, Cléber, quanta parte física de volta às atividades aí com essa carga de exercícios? Olha, a gente sabe, né, ganhamos aí praticamente 20 dias, né, eu, particularmente, tenho mais, eu tenho, acho que 25 ou 27 dias, porque eu fiquei fora dos dois jogos da final, me chiquei no primeiro jogo, tive essa infelicidade, né, é claro, a gente sabe que no momento agora é sacrifício, sofrimento, né, até você readaptar as condições físicas, é claro que vai haver dores musculares, né, o cansaço físico, a gente não, claro que 20 dias você perde um pouco da parte física, mas a gente, né, o importante pra nós é que permaneceu muitos jogadores do grupo, já tem uma base muito forte montada com os que estão chegando pra reforçar, então eu acho que a condição física aí, dentro de 10 dias, a gente já tá rápido a jogar uma partida, né, porque os trabalhos aqui estão sendo bem intensos, né, a nossa parte física vai ser bem aprimorada também, de forma mais rápida possível, né, eu creio que vai haver uma pré-temporada também, então isso aí a gente tem um mês, um mês e pouquinho pra estar trabalhando até antes da primeira partida, então pra nós, pra ter certeza, daqui 10, 15 dias, a gente já tá pronto pra jogar. E sobre a disputa da Série D, você crê que a conquista do Pernambucano facilita, diminui a pressão ou aumenta a cobrança dos jogadores? Não, com certeza, eu acho que a cobrança aqui no Santa Cruz, ela é grande, né, porque a equipe, pela tradição, pelo torcedor que tem aqui, pelo clube também, é um time que não deveria estar nessa situação, então sempre que monta uma equipe aí pra disputar a Série D, de repente a cobrança da Série D é maior do que no estadual, né, porque no estadual ninguém acreditava no título, né, todo mundo queria primeiramente a vaga da Série D, quando a gente conquistou, algumas pessoas estavam de bom tamanho, mas nós jogadores focamos, colocamos na nossa cabeça que queríamos esse título, foi o que trabalhamos pra isso, pra chegar a esse objetivo, né, pode ter certeza que a cobrança, ela é maior na Série D, principalmente agora com a conquista do título, a confiança que a gente transpareceu e passou pro torcedor, né, que todo mundo hoje vem no estádio, sabe que permaneceu a maioria dos jogadores que aqui foram campeões, saiu alguns praticamente, mas é claro que outros reforços estão chegando, e então essa cobrança ela vai ser bem maior, e ela é maior, com certeza com o título ela ficou maior, mas a gente tá acostumado com isso, já passei por grandes equipes, torcedores também, lugares que a cobrança é muito grande, então a gente tem que se adaptar, saber a maneira de jogar e atuar aqui dentro de casa, então é um campeonato muito importante pra nós, e pro clube também nesse segundo semestre. e aí Obrigado.